Música Quero ouvir dessa agora aqui na Nissan Barigui, porque eu estou na 15 de novembro, chegou a sua hora, chegou a sua vez de levar o Nissan Zero Kilómetro para a sua garagem. E a Nissan Barigui preparou uma semana com ofertas imperdíveis. Bom dia, Marçal. Bom dia, com certeza a Nissan da rua 15 de novembro com grandes ofertas. Aqui você encontra a taxa zero, aqui você encontra, pagamos a Bela FIPE? Sim. Seu carro for acima de 2015, com baixa quilometragem e completo. E claro, a melhor negociação da cidade. Aqui na Nissan, quem testa, compra. Então não perca as excelentes condições que nós temos para você. Vem para cá. Vem para a Nissan Barigui. Olha só a primeira super oferta. Para esta semana, tem Nissan Kicks SL 1.6 câmbio automático por R$ 99.900. R$ 99.900 no seu seminovo na troca. A Nissan Barigui paga a tabela FIPE. E você ainda tem taxa zero. Taxa zero. Não dá para perder. Mais uma super oferta. Nissan Marche SV. Câmbio automático pelo preço de câmbio manual. De R$ 62.900. Você paga nesta semana R$ 58.900. Leva para casa um Nissan com câmbio automático pelo preço de câmbio manual. Mais uma super oferta. Nissan Sentry SV. Este tem taxa zero a partir de R$ 89.900. R$ 89.900. Agora para fechar a semana de ofertas da Nissan Barigui. Nós preparamos para você a nova Nissan Frontier SE. A partir de R$ 151.900. R$ 151.900. Numa Frontier. É preço lá embaixo para levar o Nissan para casa, Marçal. Verdade, verdade, verdade. Não perca. Esse preço na Frontier SE não existe igual. Uma picape 4x4 de verdade você encontra aqui na Nissan Barigui. Então não perca. Venha para cá. Vem para a Nissan Barigui. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Vem para a Nissan Barigui. 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 A CIDADE NO BRASIL